A gente pode conseguir um foco, é, porque bastante, basicamente, ela, da lente, vai ser retida no vidro fosco, opaco, né? Então, se aproximando ou arrastando até onde ação retida, pode ver que pode envergar, manipular, você consegue achar o foco. E esse pedão físico, ele é um homem, é, muito ótimo, é, tem uma solução rápida de um trato de prato. Entende-se que isso foi, primeiro, desenvolvido na China, por um filósofo, um outro time, no século 5 a.C., mas, depois, muito falhada pelo mundo, inclusive no Renascimento, ninguém que não se usava isso para poder desenhar a paisagem desse. O Leonardo da Vinci, ele usava desse, ele usava desenhar uma paisagem no mão livre, sabe para sair, né? O Leonardo da Vinci é muito melhor que a mãe, eu sou bem, sabe para sair. Cada câmara escura, seria muito mais difícil de saber, não tem uma coisa tão detalhada, né? E como será útil para o seu trato, isto mesmo, a imagem de uma pessoa será apreendida e a sombra que ela nos fazia o tecido da tela, ele usava para desenhar, com muito mais precisão que se estivesse com o livro. Temos, depois, árbitro florentico, os árbitros também precisamos de Deus. E como eu estou a pensar, sempre consigo fixar, é essa imagem do que ele faz? A linha, né? De falar do papel, do nitrato de prato, que eu falei para vocês, né? O que ele me soube, se aplicar o papel, a janela representada por uma mania fixa. O papel vai ficar exposto, tudo certo, como se quiser. A arte mais do que maravilhosa de desenhar qualquer objeto, de captar uma paisagem em qualquer lugar, sem o trabalho de o fazer com o papel, mas ele não tinha nem uma boa calçada, não era para fazer isso tudo. Na casa dele, que era aqui em Tampinas, que era francês, mas ele morou em Tampinas, até morrer, na casa dele, que ficava aqui perto, no Largo do Rosário, Estes são relatos originais de Arthur Florentico, em seu manuscrito, Lâmina Exato de Gidman, 1837 e 1859. Isso daqui é uma reunião de Tampinas, que está dando uma oficina de construção dessas câmeras, para que o passo desse conteúdo. A partir dos escritos do Arthur Florentico, porque ele não deixou registros, nem desenho, nem nada, de como ele montava essa câmera. Estes daqui são escritos que o Roger interpretou e construiu a primeira coisa que o Arthur tem em casa. tem que ter as mãos de Roger Sassar, um pedaço de madeira preta e cabelo com um pedaço de madeira cura, e no meio de uma lente. Após um tempo, ela já está... E a fotografia é fixada numa pequena bacia com um tráfego. Tem um espelho, uma caixinha escura, um espelho, um salto. A luz vai entrar por essa lente e bater aqui no espelho, certo? Esses espelhos, horas de arte, uma vassoura de palha, paisagens, um treino na estação. Outras imagens surgem, indicando o avanço tecnológico a partir da fotografia. A lua, múltiplas telas, uma filmadora e um celular com a foto de uma rua em tempo chuvoso. Clique do lado esquerdo da tela. Com o da vici por exemplo, ele precisava colocar a vestida de tela em frente, que ele conseguia desenhar as peixas. O mais precisa ser Ihrer! A lua da luz, digamos, pode ser feito por uma área de som, E esse ano são os eventos que eu vim enxerando. Então, nascivim para o... É que a vida é partida para o Brasil. A gente está pensando em uma data da tecnologia na França, que é o estrangeiro aos franceses da França, que é o estrangeiro. E aí, a gente está vendo que a gente está fazendo a tecnologia em 1853, ele anota o que pode ser o primeiro registro que contando a pandemia, que é a montagem da câmera, E ele fala justamente... Se você quiser ver uma história dele, tem um ator interpretando o récord... É, não precisa chegar a isso também, porque ele fala como é que você é bonita. Essa é a escrita da luz. Sabe como é que você é bonita? É a escrita da luz. 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 A escrita da luz. É 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 a escrita da luz. A pessoa será aprendida e fixada no papel, por exemplo, a exceção do céu. O que é isso? Exatamente, a dimensão brilhante escura. O objeto de uma janela. Viam seus caixinhos, vinhando de uma casa em frente, em parte do céu. Deixando o céu durante quatro horas. E, como foi verificado, após ativar o papel, de uma janela, representada de uma maneira fixa. Um pecado e um venciado latimente, de duzanar qualquer manchete, de captar uma paisagem qualquer, sem o trabalho de um fazer com a minha própria mãe. Deixa eu ver. Aí, deixa eu ver quanto tempo? Tem que ficar quanto tempo? É uma hora, duas horas. É uma hora, duas horas. ele ainda era pouco sensível. A gente tinha uma sensibilidade tão azul no fim. Por isso que a gente tem aqui. A gente tem um mapa das legênias. Tá bom? Os quadrinhos das artes. Obrigada. Imagina. Ó, se você quiser, aqui tem um mapa das legênias. Obrigada, querida. Tem um mapa das legênias. Obrigada, querida. Vamos ver, é um mapa das legênias. Eles são um mapa das legênias. Legal, um mapa das legênias. Então, mesmo assim... Então quando a gente fala pouco, tá preocupado, né. É, tanto que as primeiras fotografias são de paisagem, né. Porque a gente não conseguia capturar tudo isso, né. Quando a gente já estava lá uma hora, né, mesmo que quando a gente assista a primeira hora técnica e começar a fotografar pessoas, demora uns 15 minutos, meio hora, então assim... Aí fica tetri... tetripera... É, já começou a ficar mais rápido, já era uma que a gente estava mais aprimorada.